Iniciou na noite desta última quinta-feira o primeiro festival do Balsa. O festival traz grandes atrativos para os visitantes. Quem chega ao local fica maravilhado pela estrutura do evento. Vários estandes de lojas para serem visitadas e apresentadas ao público estão sendo expostas. Uma grande oportunidade para o empresário poder se aproximar ainda mais da clientela. Na primeira noite, as expectativas eram as melhores. Olha, a nossa expectativa está muito grande porque é a primeira vez que a gente está participando. A nossa primeira noite está sendo uma noite um pouco mais calma, mas a gente prevê que vai ser mais movimentado. Estamos com bastante ofertas na nossa loja, então como é a primeira vez, a expectativa está muito grande. Vamos ver até o final do festival. Algumas escolas também estão presentes no evento, montando seus estandes e apresentando ao público um pouco do que podem estar encontrando no seu centro educacional. Olha, de suma importância. No primeiro evento eles deram um pouco abertura para a educação. E com essa abertura para a educação é importante para mostrar a proposta das escolas, a inovação que temos aqui, né, que Balsas não é só comércio, Balsas também é educação. Então, para nós é um imenso prazer. A parte gastronômica também está brilhantando o evento. Várias barracas e trailers food truck estão na localidade, esperando o público para degustarem um pouco do sabor maranhense e balsense que cada um oferece. A expectativa é muito boa. O festival veio em uma boa hora. Eu achei maravilhoso, porque nós viemos de uma situação de pandemia, onde estava todo mundo em casa e as pessoas querem agora, assim, ter um fôlego depois da vacina. Então, a gente só tem a agradecer, né, aos organizadores do evento e, assim, demorou, mas chegou. A gente esperava esse evento em julho. Estamos aí, né, foi muito bom. Gratificante. O prefeito de Balsas esteve nesta primeira noite do evento e falou sobre esses três dias de entretenimento que os visitantes poderão estar aproveitando em Balsas. Esse ano, por causa da pandemia, igual ao ano passado, as festas foram limitadas por conta do coronavírus. Esse ano, as coisas melhoraram a partir do mês de outubro e hoje está sendo possível retomarmos as festividades. Tomamos a decisão de fazer esse evento para que as coisas comecem a voltar gradativamente ao seu normal. Os músicos, os feirantes, os vendedores ambulantes, todos precisam voltar a conseguir a sua sobrevivência, a sua subsistência. E o povo de Balsas gosta de festa. E o momento epidemiológico de Balsas é propício para a realização desse evento. E o festival do Balsas está sendo organizado para que todos aproveitem com segurança, com alegria e sem violência. Esse é o nosso princípio. Levar alegria ao nosso povo, levar felicidade ao nosso povo em todas as áreas. Cultura é uma área muito importante para a administração e a gente sempre investiu. E agora, graças a Deus, estamos retornando os investimentos nos eventos grandiosos da cidade de Balsas, que é uma cidade que já tem tradição em realizar os maiores eventos do sul do Maranhão. O festival está contando com vários atrativos para os visitantes, como a área dos lojistas, da gastronomia, do esporte, moda, artesanato, ambulantes, espaço kids e várias atrações musicais por noite. As expectativas são muito boas. A pandemia arrefeceu e a gente consegue voltar à vida normal. Então, o principal motivo desse grande evento é a gente conseguir trazer todos os nossos empresários para dentro de uma feira e conseguir se movimentar mais ainda a cidade. Então, a pandemia diminui, a gente traz o comércio, faz com que a pequena economia, o dinheiro circule dentro da cidade. E trazer divertimento para o povo, fazer com que essa integração que passamos aí quase dois anos sem ter, a gente volte a ter aqui com várias atividades que vai ter ao longo desses três dias. Então, expectativa muito grande, de mais uma vez um grande evento organizado pela administração do Dr. Eric. A quinta-feira teve como atrações DJ FG Music, Igor Sanfoneiro e Santoro e Samuel. Hoje, os atrativos serão DJ Gilmário e Marquinho Duran. E no sábado, o último dia do evento contará com a animação do DJ Felipe Augusto, Pedro Valora e Jonas Esticado. E no sábado.